40 anos, trombofilia, baixa reserva mariana, doença autoimune, uma pequena alteração na fragmentação do DNA do marido que também cuidamos, porque com baixa reserva mariana precisamos de um ótimo desempenho de cada óvulo que nós vamos conseguir. Não são muitos, então precisamos individualizar ao máximo e aumentar todos os fatores possíveis para que essa paciente consiga seus embriões. Fizemos um primeiro ciclo de estimulação com a técnica de Minifive, escolhendo os níveis ideais de FSH para estimular de LH, que também é um hormônio muito importante para esses resultados. Utilizamos 875 unidades no total do primeiro tratamento. Conseguimos 6 óvulos em 3 blastocistos, dos quais um deles era normal. Fizemos também um segundo ciclo, porque quando você baixa a reserva mariana e você quer ter mais filhos, maiores chances, nós sempre vamos planejar uma estratégia para que você, assim como sabemos que com poucos óvulos você tem menores chances de conseguir blastocistos e oploides, ainda que a gente já tenha um guardado, queremos ter mais um ou dois para aquela possibilidade de gravidez com 43, 44 anos, quando possivelmente a reserva mariana vai estar mínima, mínima e a chance de conseguir embriões bons. Então, preservamos para o futuro. Continuamos, fizemos uma segunda estimulação com dois blastocistos que conseguimos, estavam alterados os dois, e fomos para uma terceira estimulação, no qual conseguimos um único óvulo, teve um resultado bem menor, um único blastocisto e um único embrião normal, foi o segundo embrião normal. E um detalhe importante para vocês entenderem é, doutor, eu devo cancelar meu ciclo de estimulação? Quando nós vamos decidir, por exemplo, neste caso, nós tínhamos um resultado que estava sendo abaixo do ideal. Levávamos mais de sete meses desde a avaliação da reserva mariana e sabíamos que o resultado não iria ser alto. Então, por mais que a gente tinha um folículo maior, discutimos com o casal e juntos escolhemos ir para frente. E eu lembro o marido e ele falou, por mim, doutor, eu aproveitaria. Já usamos os medicamentos, por mais que eles usaram três injeções, porque o FSH estava muito alto, usaram 475 unidades no tratamento total. O marido me deu a tranquilidade de que poderíamos seguir. Conseguimos um óvulo, um embrião, um blastocisto e um blastocisto normal. Agora, nós vamos passar a avaliação para uma melhor transferência. Concluindo, nós sabemos que, quando temos uma baixa reserva mariana, precisamos planejar uma estratégia. Essa estratégia inclui repetir o tipo de captações, o tipo de tratamento, seja a Duo Stim, seja a Mini FIV, seja a FIV convencional. O que o médico escolha para ter o perfil hormonal será o ideal, por mais que precisemos repetir. Tem alguns tratamentos menos agressivos, outros mais fortes, diríamos, e outros tratamentos que serão escolhidos devido a que você tenha uma necessidade pontual de algum tipo de hormônios. Mas o mais importante é saber que, quando temos uma estratégia, devemos cumprir nela, chegamos até o final e aí, provavelmente, que persistindo, você chega a ter aqueles embriões que vão nos dar uma gravidez. Agora, a cuidar, torcer.